Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Como eu sempre faço aqui no canal, eu vou mostrar para você, demonstrar esse template aqui. Sempre cada vídeo eu demonstro um template, uma novidade que eu trago aqui e aproveito também de uma dica para você. Lembrando que é muito importante que você leia assim a descrição, os requisitos, precisa de conhecimento e tal para você estar adquirindo. Mesmo que o template é algo simples assim para quem já conhece o After Effects, mas é muito importante você ter experiência para poder editar o template. Eu vou mostrar para você que isso aqui é super simples. Como você pode perceber, é um tema aqui romântico, tá bom? Também tem outros templates, por exemplo aqui, tem template para anúncios, publicidades. Foi um vídeo passado, eu mostrei sobre isso aqui, é muito bom também, lindo o template e também muito simples de editar, igual a esse aqui. Temos esse template aqui de publicidade também, como você pode ver de supermercado. Isso aqui é novo, tem outros templates novos aqui também de publicidade. Basta dar uma olhada na descrição do vídeo, tem todos os templates que você vai selecionar para essa página aqui, onde você vai ver todos os templates que você vai rolando, são mais de 10 páginas. temos isso aqui também, esses aqui também para comercial, propaganda, como você pode ver. Eu só lembro o seguinte, aqui mostra, ela é doméstica, mas você vai colocar frutas aqui, como está este, por exemplo. Veja, isso aqui tem roupa, isso aqui tem alimentos, né? Aqui tem frango, frutas, sapato, tá vendo? Então isso aí é sugestão, todos os templates é apenas sugestão, beleza? Então isso aqui é muito bom. Também temos esse pacotão aqui, com mais de 400 elementos para a criação de seu story, Instagram, Facebook, WhatsApp, também no YouTube, muito bom também. Já saiu uma nova atualização, que é este daqui, ó, tá vendo? Esta, são 450 elementos, veja os requisitos aqui, e este é o, são atualização, beleza? São 650 elementos, muito bom, vale a pena você adquirir, lindíssimo. Tem esse pacote novo aqui também, 250 elementos, muito bom, lindos mesmo. Se você adquirir, você não vai arrepender, eu não arrependi, muito bom. E outras coisas aqui, por exemplo, tem os presets para, é, texto para o Adobe Premiere CC 2018, é somente CC 2018, 70 logos, temos 750 elementos, esse pacotão aqui, ó, vai, são 700 elementos, que para Adobe Premiere também o CC, o After Effects, tá bom? Então, é, motion título, 1000, temos presets para o live, para você trabalhar com fotografia, abertura de com drone, é, logos animados, ícones animados, 1000, temos texto em PSD, transições, enfim, muito, essas legendas aqui, lindíssimas, outra abertura de drone, muita, temos futebol, jornalismo, como você pode ver aqui, ó, outros pacotes de Instagram, temos caracteres, aqueles caracteres animados, os, é, caricaturas, enfim, muita coisa, tem plates de infantil, de romântico, noivado, muita coisa mesmo, tá bom? Tem até de quadrinhos, transições, shapes, enfim, olha só a quantidade, não dá para mostrar aqui, senão vai ficar o vídeo muito longo, tem até menu de DVD animado para você personalizar, tá? Você precisa ter experiência no After Effects também, no Encore, o Encore deixou de ser produzido desde a versão, se eu não me engano, a CS6, não sei nem CS6 existe, eu tenho a versão CS5 do Encore, então, muito bom, olha só, transição, aqui ó, e como para você ver, capas personalizadas para DVD, muito bom, você, você faz a edição, imprime, enfim, muita coisa, rota aí embaixo, próximo, próximo, você vai ver outras páginas aqui, tá bom? Temos de culinária também, certo? Tem diversas, dá uma olhada aí, eu imagino que você vai encontrar alguma coisa que vai ajudar você, que já é um profissional, começando sendo profissional, ou para você, que vai para você mesmo, sabe, fazer criação doméstica, o template de hoje é este daqui, ó, lindíssima, é, olha só, romântico, é muito simples de editar, basta você adicionar a sua foto aqui dentro, ou o seu vídeo, e alterar a letra aqui, ó, lembrando, não está incluso a áudio, fonte, nem suporte para edição e utilização, e template que existe o plugin, não acompanha o plugin, é somente o projeto, outra, essas imagens que você está vendo aqui, ó, não acompanha, acontece muito, as pessoas, ah, eu adquiri, por exemplo, esse template, adquiri, passa e recebeu, fala, não, mas o Rogério, cadê as fotos, as imagens, eu não recebi, está em branco, está amarelo, está verde, gente, quando você paga, por exemplo, eu vou lá, fui lá e paguei esse template, esse template, ele vem sem as fotos, não existe a foto aqui dentro, isso aqui é somente a demonstração, porque a pessoa vai vender o produto, precisa colocar a foto para você saber como vai ficar o final do produto, tá bom? Então, é uma explicação para algumas pessoas ainda que não compreendem, beleza? As pessoas já estão acostumadas, já sabem que não acompanham isso, certo? Você lembra uma vez que o template não acompanha o fonte, nem suporte para edição, não, você precisa ter conhecimento, beleza? É muito simples, eu percebi, não editei, apenas importei esse pacote com algumas fotos que eu sempre uso aqui, e vamos lá para edição, isso aqui, olha, isso aqui, pessoal, para você que trabalha com edição de vídeo, para você que trabalha com edição de vídeo, atenção, eu adquiri uma extensão que é para transição, eu confesso que eu não sei utilizar, eu apenas estou testando para ver o funcionamento, mas realmente eu não consegui compreender, acompanham ali um manual, uma coisa, uma dica em inglês, é claro, eu não sei falar em inglês, eu fico acompanhando aqui onde está mexendo o mouse, mas assim, para quem trabalha com edição de vídeo e que já tem o conhecimento, eu acho que vai saber mexer isso aqui, e eu vou, assim que eu testar e ver que está funcionando normal, pelo jeito que está funcionando, eu vou deixar à disposição aí para quem quiser adquirir, beleza? Essa extensão aqui, olha, eu realmente não consigo mexer com ela, tá vendo? É muita coisa, tá vendo? É muita coisa mesmo, eu não sei como, nem faço ideia como funciona, infelizmente, né? Queria saber, mas eu não estou conseguindo, beleza? Como é que é isso aqui? Depois eu mostro para você aí, vamos lá, vamos abrir aqui, expandiu, tá vendo? Expandiu, e aqui é fácil, aqui dá final, composição final, né? Então você vai escolher a composição final que você quer, certo? E vamos aqui editar, 0, 1, expandiu, controle, alguma coisa, deve ser imagem, algum controle de cor, né? Imagem que seja, vou até fechar aqui, olha, para ganhar espaço, peraí, certo? Então controle de cor, imagem, vou clicar duas vezes, imagem aqui, alguma coisa, controle de cor, vamos ver aqui, selecionei, é exatamente aqui, tá vendo? Acho que é para mudar isso aqui, ó, se você quiser deixar um pouco mais vermelho, olha só, tá vendo? É isso aí, beleza? Você altera aqui, isso aqui, altera o que? Ah, aquela linha ali do coração, beleza? Então, você pode deixar original, que é assim, né? Ou você pode alterar aqui, ó, eu achei bonita essa cor aqui, ó, mais pink aqui, ó. Ah, claro, estou inventando, né? Isso aí, você que sabe, certo? É, eu fecho esse controle aqui, ó, tá? Então, vamos, temos imagem e texto, somente isso, não, vamos expandir imagem, temos uma, duas, dez imagens, ver quantos textos temos, vamos expandir o texto aqui, um, dois, doze textos, certo? Então, vamos expandir a imagem, clica duas vezes na imagem e vou trazer alguma imagem aqui. Essas imagens, quem acompanha o canal já é manjada, já, sempre utilizo elas aqui. Quero ver no casais beijando, de preferência, para dar um, que fica dentro do coração, né? Não, dois padrinhos. Ahn... Cadê? Eu quero noivo se beijando. Não, não tem. É, vou ter que adicionar qualquer um mesmo, pelo jeito, viu? Mas eu gostaria de colocar um casal. Pode ser esse aqui, vamos ver? Embora esse aqui está na vertical e esse aqui está na horizontal, vamos ver se funciona, tá certo? S. Abre a escala aqui, porque não ficou muito bom, porque... Eu queria desde um pouquinho menor, sabe? Acho que vai dar certo, vamos ver. Vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o dois? Ah tá, o um, a cena um, não tem fotos. Tá vendo? Se eu estava falando que fosse menor, aparecia, era melhor, né? Deixa eu ver aqui. Bacana. Vamos ver se eu acham outra foto. Vamos para a segunda imagem. Lir duas vezes. Não vou fazer em todas, porque não faz necessário, né? Que é tudo do mesmo jeito. Vou procurar uma imagem agora. Vamos procurar, deixa eu ver. Não. Fica melhor uma imagem de noivos se beijando mais de longe. Deixa eu ver essa. Nossa, a noiva aqui é muito linda. Deixa eu ver se... Ah, essa aqui, ó. Acho que é bacana. Essa imagem é muito pequena. Essa é a escala, vou aumentar agora. A outra... Isso, acho que ficou melhor, tá vendo? Vamos ver se ficou melhor. Bacana, tá vendo? Deixa eu aumentar a qualidade aqui. Você vê que a foto ficou estourada. Por que ficou estourada? Porque a foto é baixa qualidade, né? Quando você aumenta, ela estoura o pixel. Tá vendo? Ela estoura o pixel, tá vendo? Então é bom você ter uma foto de boa qualidade. Claro que quem é fotógrafo sabe, né? Uma boa qualidade, né? Pra quem vai imprimir de 300 dpi, enfim. Tá vendo aí? Então, você já percebeu que você vai abrir o seu template. Tem o After Effects CS6 ou superior. Ou o plugin chamado KickTime, que é gratuito. Baixa lá no site da Apple. E você vai clicar duas vezes. Todas as fotos. Eu terminei, né? Suponho que terminou. Vou expandir o texto agora. Texto 1. Clique duas vezes. Mesma esquema. Olha só. Clique duas vezes. Opa. Meu mouse aqui é canseiro, que é sem fio. Muito ruim. Às vezes dá foto em banco. Tá bom? Tutoriais. E outra coisa. Aqui tem esse texto. Essa fonte. Mas você pode alterar. Tá? Alterar. Normalmente as fontes não estão inclusas. Mas no caso desse template já veio. Quando vem, já repasso. Quando não vem, não tem jeito. Tá bom? Então. Somente isso. Olha só. Que simples. Né? Vamos testar os dois. Clique duas vezes. Mesmo esquema. Eu vou colocar, por exemplo. É. Inscreva-se. E aqui. No canal. Deixe. Seu. Like. Certo? Aproveita aí. Se inscreva. Deixe seu like aí no canal. Vamos ver. Tá vendo lá? Não. Aqui você vai colocar os dizeres que você quer. É um slideshow. Como você pode ver. Lindíssimo. Romântico. Eu achei lindo. Olha só. Quando a imagem é melhor. Olha só. Tá vendo? Muito bom. Aí vamos então renderizar. Terminou. Você editou. A imagem e o texto. Fechar aqui. Ganhar espaço. Não. Aí você vai renderizar. Você vai procurar uma renderização. Clica final copy. Tá vendo? E vai clicar duas vezes. Clica duas vezes. Fechar aqui. Ganhar espaço. Clicou duas vezes. Vamos lá. Composition. Digamos que eu finalizei tudo. Você vê que não. Não editei tudo. Certo? Aí. Clica duas vezes. Vamos lá. Composition. Edito render key. Colocar em fila para renderização. Né? Vai selecionar aqui o formato de vídeo que você quer. Fica à vontade. Aqui não precisa alterar nada. A menos que você tiver áudio. Já aparece só. Senão. Não vai ter. Claro. Ok. Aqui você vai selecionar o destino. Renomei. Tá vendo? Ahn. Slide romântico. Olha lá. Slide romântico. Salvar. Né? E vai clicar em renderizar. Dependendo da configuração da sua máquina. Pode demorar um pouco mais. Um pouco menos. Tá bom? Aí se depende. Eu preciso ter uma boa configuração. No mínimo aí. Eu acho que. Preciso ter uns 6 GB de memória RAM. Uma placa aí. De. No mínimo aí. Uns 500 MB. No mínimo né. 500 MB. O reseto. Ou não. O mínimo. Uns. É. É. 501 GB. No mínimo. Tá. Não. 1 GB. Para você renderizar mais tranquilo. Para você. Melhor mesmo. É. Você ter ali. Uns. É. De 8 a 12. Memória RAM. E ter. No mínimo. É. 1 GB. Tá saindo bastante. Não é tão novo. Mas tá saindo muito. Já tem alguns meses. Esse aqui é novíssimo. Saiu agora. Beleza? Então. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Tem muito. Mas muito template mesmo. Realmente. Eu tô sem tempo. De estar gravando. Mas tem muita coisa. Vou trazer para você aqui. Valeu. Um abraço. Até mais.